Música Música A hora que vai acabar o show que vai pronta, não tem ninguém, né? É, então. É, não. Sim. Mas, assim, eu já vou comprar as coisas. Vou comprar a hora e deixar aqui na mochila, velho. Que, nossa, depois vai ser foda. É, tem uma hora de show, hein? Ah, porra, café. Só no shopping, se o shopping não aproveitar nada, cara. Não, eu vou comprar água, não vou tomar cerveja mais. Você não vai curtir nada. Com o H10, eu tinha uma bomba, eu vou saber que eu quero tentar. Não, 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 não. Por isso que eu tô falando, vou levar a água. Não, 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 não. Eu estou em um pão de nadal. Eu tenho meu próprio pão de nadal comi, mano. É legal, tá legal, tá legal, tá legal. Isso não é certo. É uma revisão, mano. Vem lá, tá legal. Vem lá, tá legal. Não, não, não. Porque assim você está fazendo o caminho da linha. A CIDADE NO BRASIL 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 EPO! EPO! EPLOS! EPO! 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 O que é isso? 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 O que é isso?